Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos consertar mais uma data doméstica nesse canal. Quer dizer, eu acho que eu só postei aqui e eu dou portão, né? Mas já consertei outros. Nossa máquina apresentou um problema, viu? Ela não tá fazendo o giro aqui, não tá batendo a roupa. Ela liga, joga água, faz o barulho do motor, mas isso aqui não gira. E aí, o que eu fiz? Procurei um técnico? Não, foi no YouTube para pesquisar. Encontrei vários vídeos do pessoal falando desse mesmo problema, né? O que poderia ser, o que eu poderia fazer. E aí, eu encontrei o vídeo em que o cara fala que pode ter soltado a correia da máquina, né? E muitas pessoas nos comentários disseram que ia acontecer a mesma coisa com eles, né? E outro detalhe que eu achei também que é bem parecido com esse caso. Lá, ele encontrou um rato dentro. E a gente já sabe que ratos estão indo pra cá. A gente encontra um monte de cocôzinho de rato ali. Então, com certeza, os ratos estão indo aí pra baixo. Aqui em casa não tem, mas tem esse murinho aqui que vem muito rato pra cá. Deve vir, né? Que a gente vê o cocô deles. Então, tô suspeitando que seja isso. Então, eu vou virar pra ver o que que tem, se a correia tá solta e se eu consigo consertar. Ó, o cocô de rato. E tá ali o local onde fica a correia, ó. Ó, mas dá pra ver que ela tá solta, ó. Do mesmo local que o cara falou. Só que no dele lá tinha um rato. No nosso aqui não tem, não. Mas ele pode ter entrado e feito a correia soltar. Agora a gente vai abrir esse parafuso pra colocar a correia no lugar. Pessoal, eu pedi emprestado aí as ferramentas do sogro, né? E o cara do vídeo falou que o parafuso lá era 8 milímetros. Vou usar, vou testar esse. Pra ver se é igual o que ele fala. Deve ser. Inclusive, vou colocar o link do vídeo do cara, né? É, o parafuso é esse, mas não vai dar não. Aí, pessoal, a gente conseguiu tirar a proteção, ó. Espelhinha vai de rato, ó. Com certeza um rato entrou aí. E enganchou nessa correia. Aqui a correia solta, ó. Ainda bem que eu tenho equipamento de segurança. Obrigado. 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 Tô centralizando mais, pessoal Tá cheio de meio É pra ter uma proteçãozinha aqui, né? Ele faz isso aí, esse bicho Aí Ai, que nojo Pronto, pessoal, coloquei a proteçãozinha Agora bora desvirar e testar Vou ligar aqui a água Bora ver agora Cortei um pouquinho o vídeo Ela tá enchendo ainda Já tá quase chegando ali na marcação Vamos ver se ela começa a bater Aí Funcionou Mais uma vez O YouTube Fazendo da gente Verdadeiros técnicos Agora eu tenho certeza Que eu posso ser um Consertador de lavadora Valeu, YouTube Eu vou botar roupa pra lavar, né? Então, pessoal, deu certo Obrigadão ao cara do vídeo aí Que eu não lembro o nome dele O link tá aqui na descrição Obrigado Você, com certeza, fez eu economizar Porque se eu levasse num técnico Ele, com certeza, ia cobrar Então, pessoal Se você gostou Deixa um like Se inscreve aqui no canal O Oliver já tá botando boneca ali E agora eu vou tomar um banho Porque eu tenho um pavor De rato Tchau